Dimi, de mei, de... Só tá pisado Dimi, de mei, de li... Dimi, de li, de li... Dimi, de li, de... Só tá pisado Possa o teu nome, negão! Dó, ré, mi... Tá desafinado, velho! O que é isso aí, velho? Tá bom, tá desafinado de quê? De morcego! Tá vendo não? Asazinha? Isso é ignorante, velho. Tô perguntando pra que essa fantasia. Perguntou besteira, leva rasteira. Tu não aprendeu não ainda, foi? Isso é ignorante. E esse porquinho? Nem o Lobo Mal quis comer isso daí. Vai pra onde, Dout? Com esta roupa? Roupa é um encontro, garanto. Tu sabe que eu sou desenrolado. Olha aí, um encontro. Vai encontrar com quem? Com a Peppa? Ai, meu Deus. Como vocês são sem cultura, né, como sempre, eu estou fantasiado de personagem, porque a minha crush, ela faz cosplay. Ah, mas se ela faz cosplay, ela não vai fazer com os pobres. Cosplay? É a arte de se fantasiar de personagem. Ela vai de cuca e eu vou de rabicó. Ei, suba as calças que tá parecendo seu rabicó aqui. Ei, vocês vão fazer uma serenata pra gente? Serenata. Nós já passamos desse nível, Joe. Amigo, nós estamos trabalhando com isso agora. Vamos ganhar dinheiro com música infantil, meu jovem. Nós vamos fazer tudo que o Angélica já fez, menos andar de táxi, porque nós vamos comprar um carro. Não, não. Nós vamos encontrar com o Luciano Huck, né? Aproveita que vem aquele show do milhão lá e paga o burro de carga geek, que faz três meses que não recebe. Dois vigaristas safados. Dois bandidos. Olha cá, Cleisão. Será que vendemos algum CD, hein? Corre o risco de alguém ter comprado pensando que eu era uma Isa, né? Pode ser. E quando ela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. E aí, meninos? Afinaram os instrumentos? Já tá tudo afinadinho. Ô, Renan, nós afinamos os nossos instrumentos ontem. Você sabe, né? Ai, Cleisão, eu tô falando do violão, do birimbau. Ó, mas deixa eu dizer, tem uma grande novidade pra vocês. Ai? Recebi uma oferta da gravadora infantil que desgraça. Que desgraça? É, porque aí eu tava lá ontem, né, ouvindo vocês, aí eu pensei na hora, que desgraça. Aí mandei logo um áudio pra eles, né? Eu não sei se esse negócio dá certo, não, porque essas gravadoras grandes recebem áudio. É da Beyoncé. Justin Bieber. É dessa galera toda, Justin Bieber, hein? Todo mundo manda áudio pra você. como é que vai escutar um áudio teu e vai se perder? Eles não só amaram, como eles adoraram o amor. E mandaram, inclusive, um contrato de exclusividade. Ai, inclusive! Só vamos de exclusividade. 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 Bora! Assina aqui, ó. Assina aqui, ó. Isso aqui é o primeiro autógrafo de muito que vocês vão dar, meu Deus. Eu vou assinar três vezes pra garantir. Aqui, ó. Eu tenho mais, hein? A primeira cláusula do contrato é pra gente fazer um trabalho com um clipe musical da primeira música de trabalho. Um clipe musical? Uma clipe? Então é a música que nós vamos fazer, não, um clipe? Eu pensei em... Ah, tirei o pau no gato. Tinha que a gente tem um gatão aqui, né? É verdade. Um gato com biribau desse, hein? Cama. Pode entrar. Era miau. Bichicles. 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 Ah, nós é gato, né, mano? E olha aí, gente, eu não falei. Isso aqui, amor, se as crianças não comprar, mãe compra. Como você tem coragem? Tô achando esse rabo aqui grande demais, hein, mano? Ô, tá nada. Era miau. Tá parecendo um gatão de filme. Gato de filme. Só se for o gato de bosta. Não tem ouvidos pra ele, tá? Tá perfeito, mano. E outra coisa, eu quero fazer um CD com todo tipo de bicho que tiver. E como é que nós vamos ter condições de pagar essas fantasias e os figurantes como essa e nós nem recebemos dinheiro ainda? Quebrado. Pra quem pagar figurantes com a família dessa que nós temos? Eu transformo tudo em bicho em dois minutos, meu filho. A Jennifer também é bruxa, mano. Tô escolhendo a fantasia errada porque tu não deu a fantasia de jumento pra ele, o jumentinho? Vamos lá. Caramba, tchau. Ei, rapaz. Tchau, irmãos. Quer dizer... Miau? Miau é um... Nós é gato, né, mano? Dá uma lapada com a doutora... Ei, que... Rapaz. Se ele tá virando um tigre pra cima da tua gata, você abre do olho, viu? Pelo menos, né, Cris? Nós não vamos ter que estar dando mais aquela desculpa do dinheiro que nós temos no colchão, né? Porque nós estamos ricos, né? Mas vamos ficar ricos agora. Parou com esse dinheiro com catinga de micho. É verdade. Acabou isso aí. É verdade. Agora é dinheiro. Agora é dinheiro. É verdade. Nós estamos ricos aqui assim, né? Bom dia. Bom dia. Ai, eu quero falar com os artistas responsáveis pelo CD. Rony Sopra Bichinhos. Olha aí. Eu achei a nossa primeira fã. A senhora pode falar com a gente mesmo. A senhora é a dona... Chica. 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 Então, eu preciso muito da assinatura de vocês. O Enzo que pediu. Oi, Clemson. O Enzo. O Enzo. O nosso mesmo foi viril. Eu vou chorar com criança. Olha, eu deixei até uma linha aqui certa pra vocês assinarem. Assina aqui. Eu me senti no Felipe Neto, mano. Muito obrigada. Nós nos vemos nos tribunais. Tribunal? Mas você me disse que a assinatura era pro Enzo? Sim. Meu advogado, doutor Enzo. Olha... Eu estou processando vocês por apologia aos maus-tratos com os animais. Na música, atirei o pau no gato. Ô, dona Chica, não faz isso com a gente, não. Essa música, me atirei no pau do gato. Isso aí é antigo. Essa cantiga aí é mais velha do que a rainha Elizabeth, né? Já existe. Vocês fizeram a última versão e ainda colocaram meu nome no meio. É processo, infeliz. Processo? Se nós já somos pobres, nós vamos pra onde, vadinho? Pensassem nisso antes. Por que vocês não sabem com quem vocês se meteram? Eu sou dona Chica, candidata à presidência da Associação dos Cuidadores de Animais. Nós também cuidamos de animais. Cuidamos. Nós salvamos uma porquinha esse dia que ia virar rot-dog. Jura? Não salvamos não. Salvamos. Como foi que nós pegamos ela? Ah, nós salvamos. A porquinha já tava com kelmichup em cima dela. Cuidadinho. Mostar dela. Até purete em cima, batata panha. Nós tiramos tudo e salvamos a porquinha. Ah... Com pena dela, né? Bom, mas se isso é verdade, eu acho que eu posso rever essa questão do processo. Porque eu, dona Chica, sou uma mulher justa. Pois pronto, então acabou o problema, senhora. Vai lá conferir na nossa casa, tá? Conhecer ela. Vê conhecer a Xolinha. Vê como ela é muito bem tratada e a senhora pode aliviar esses negócios aí pra ela. Vamos lá. Em uma hora eu posso estar lá. Pronto. Aqui está meu telefone e vocês me passam o endereço pelo Whats. Em uma hora eu vou lá. Tá bom. Gostei, hein? Agora vai gostar da porquinha, né, Chica? Nós e a Luiza, o meu, tudo amigo. Bem tratada, né? Ô, Cleixo, a gente achava que ia gravar uma cantiga de roda e quem rodou foi nós, Cleixo. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos logo no jardim dar um tato na Xolinha que tu sabe que lá é porca que tem vida de gente. Nós que tem vida de porco. Bora, bora, vem, vem. Obrigado.